Então, estou aqui para declarar meu apoio às assinaturas solidárias do 247. Acho que é uma iniciativa importantíssima para que se compreenda o Brasil de outra forma, diferente do que a grande imprensa traz e é muito importante que continue existindo e que traga fatos e pessoas que não fazem parte da mídia normalmente, mas que tenham uma visão do Brasil que precisa ser uma voz que precisa ser escutada. E façam as assinaturas, que eu acho que isso é importante para manter esse veículo funcionando.